O que é isso aí? E aí, Jurandir, o que é que tu tem a dizer, meu compadre? Fiquei chocado com tamanha coincidência De norte a sul é tudo igual São Francisco parece Santa Teresa Bela vista para ver o mar Tem rito e descalço na avenida Vaziado tem todo lugar Uma baía imunda Só falta o Cristo para ser igual De dia pego bom de boa praia de manhã De tarde passo a ponte, salsalico de peró Domingo tem churrasco, tempo de futebol Cada um time é show, que nosso amor é tautidão Mais um dia morro de saudade É parecido, mas nunca vai ser igual A maraca mulata, nossa cachaça, amor Aquela feijoada lá de casa Mas não tem nada não, meu irmão Hoje é dia de folia Não vou falar inglês hoje não Hoje só canto em português Não quero nem saber se estou longe do Brasil Hoje é carnaval, quero só me divertir Não quero nem saber se estou longe do Brasil E se não gostar, vai pra ponte que partiu Mais um dia morro de saudade É parecido, mas nunca vai ser igual A maraca mulata, nossa cachaça, meu Aquela feijoada lá de casa Mas não tem nada não, meu irmão Hoje é dia de folia Não vou falar inglês hoje não Hoje só canto em português Não quero nem saber se estou longe do Brasil Hoje é carnaval, quero só me divertir Não quero nem saber se estou longe do Brasil E se não gostar, vai pra ponte que partiu Enredo 415 Vamos lá, São Francisco Vamos ver a guarda da mangueira Fiquei chocado, vou pra manhã, vou se conhecer Obrigada 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 Obrigada